e fala pessoal tudo bem com vocês dizendo mais um vídeo aqui é nesse vídeo tá entrando quando vocês podem ativar quando vocês podem desativar o desbloqueou m aqui no seu redmi note 8 certo que você vai dar uma vez vai tá clicando aqui no seu nas suas configurações vai estar descendo não só vem aqui sobre o telefone e vai clicar vários vários vezes aqui na versão até aparecer que você agora no desenvolvedor apareceu que você não desenvolveu você pode estar voltando e vai descer até a opção de configurações adicionais clicando em configurações adicionais você desce mais um pouco e vem até as opções do desenvolvedor clicando nas opções desenvolvedores vai vir aqui até desbloqueou mp que o bot logo seja desbloqueado e vai clicar uma vez para ativar vai pedir a sua senha a gente a gente coloca a senha clique em avançar e vai aparecer aqui ó permitir o desbloqueio de om alerta os recursos de proteção do dispositivo não funcionarão nesse dispositivo enquanto essa configuração estiver desativada você clica em ativar e pronto essa forma você vai estar vai estar ativando o desbloqueou m e agora para desativar você vai clicar uma vez aqui e ele vai pedir para reiniciar o dispositivo para você já tá reiniciando a segurança do aparelho então você vem e reinicia o aparelho tá bom então é isso eu vou tirar esse vídeo por aqui até a próxima valeu e tchau pessoal